Quem quer que seja violenta, sangrenta, grita o seu crânio e cai! Yow, yow Yow, yow Uou, 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 uou Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Fiquei aqui, parceiro, eu vim fazer história Acabou o tema e juntamente eu já acabo com a sua vitória Sua trajetória, irmão, nessa batalha Porque eu faço impicado, cortando igual navalha Porque bagulho é louco, mano, eu vou te falar É barbudo, mas não é tipo Alahu, Akibah Porque eu te explico, mano, puta que pariu, nem rimei Com certeza o seu crânio já explodiu Olha só, moleque, escute as suas dores Afinal, eu ganhei a Libertadores Falou que eu vou ganhar e eu falo, na moral, ganhei a Libertadores E agora o Mundial E aí? Como é que é na sessão? Vou falando pra você, na improvisação Não vem com respostinha em cima do instrumental Eu ganhei o Mundial, não sou o Internacional Cala a boca, mano, que eu dou a finis de rei Mundial, Libertadores, só cê não ganhou de mim Cê tá ligado, mano, vou te falar as neiras Ganho o Mundial por nenhuma parte, só tá parecendo o Palmeiras Olha só, moleque, eu falo de uma vez Não ganhei de você uma, ganhei, foi três vezes Entendeu, moleque? É só relembrar o histórico A capivora das derrotas, eu vou puxar Só que nem percebo, você é meu freguês Cê ganhou três, mas pra mim tá cinco a três Então presta atenção, mano, você é um escroto Com certeza, bora, para de gozar com o pau dos outros Cinco a três nessa sua rima Então cê não vive a vida, você é um mundo autista Por quê? Essa cinco eu não conheço Você ganhou de mim, mentira, isso não tem preço Terminou com essa, duco na voz, violentamente Vamo, 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 vamo Olha só, é meu improvisado, seu sério bruto Igual sua feita, desconectado E é isso mesmo na sessão, agora que eu mostro a minha evolução Anda para lá e para cá, vou perder hoje a cola Mas vai perder em qualquer lugar, não interessa Não é que a minha rima tá olhando pra baixo Porque sabe que agora eu tô em cima Só que meu parceiro, muita calma Conexão, não tem fio, porque o rap é corpo e alma Tá ligado, mole? A rima é luxa e vida Aqui não tem fio, porque o fio já tá na sua bunda E não fica suave, sem patifaria Mas nunca falta o moleque que eu mando que estalei aqui com alegria Vou te falar, irmão, perdoa, mãe Eu não tô conectado no rap, cê não com eles que tô Olha só, moleque, eu espero Corpo e alma é conectado pelo cérebro, seu pulo Olha só, aqui é o turco Não vacila, mano, senão eu dou um pulo Tá ligado, mano? Enxego, eleva o clima Conectado pelo cérebro, só que hoje eu conecto a rima Então fica suave, em cima do tubep Reconecto a rima e também conecto o rap Eu conecto o burro na sua cara Através de palavras, a caixa é amplificada E se não botar no tom, levanta a mão Ele sabe, o Winer é campeão Tá ligado, parceiro? Então assuma Ele amplifica a voz Vem pra um pra implicar a sua rima Porque tá precisando? Mano, pelo amor Com certeza a chapa que chegou aí já é um perdedor Na hora Vocês ouviram? Vocês ajudam a definir quem vai ser o campeão da central de fevereiro A resposta de vocês, certo? Barulho para Jô Barulho para Turco 1 a 0 para Turco Jurados em 3, 2, 1 Turco é o campeão da batalha central de Pequeno Faz muito barulho, Fabinho É aquele que está aí do campeão DJ Rollo Beat Vamos que vamos Bater energia Vem, vem, vem E na moral, isso é a batalha central E na moral, isso é a batalha central A moral, isso é a batalha central A humildade é a essência e o respeito é fundamental Há 3 anos mano eu faço o meu rap Primeira vez que ganhei a gente nunca esquece E valeu pelo público por apoiar o Jô Todo mundo e o Turco Essa é a essência da parada na pegada Eu vou falando pra você a rima que é disparada Jair Rodrigues, muito respeito É isso mesmo mano, pode fazer o seu treinamento Eu vou fazer direto na improvisação Falamos tanto no final, mas fez a conexão Você me entendeu aqui no meu talento Fortaleceu em você e fortaleceu o movimento E com certeza a gente chega aqui no sapatinho Perdendo ou ganhando, passa aqui é um só caminho Então não vem com esse papo escudo Porque se eu cair, eu sei cair que se foda Um levanta o outro E é isso mesmo, agora eu vou falando Se nós cai o rap, segue levantando O hip hop é foda, já falaram por aí É a cultura de todo mundo, inclusive o MC É da hora, a gente tá evoluindo O público na internet tá reclamando e nós pedindo Um barulho que vocês fizeram agora É isso mesmo, salve pro Mojica, banca da história Com certeza o barulho aqui é crítico Internet lá em rede, só que aqui é sanguíneo Porque o bagulho é louco, é de família E com certeza passa nessa fita que não tem armadilha Porque a gente tem o suporte, é forte Lá tem conexão, só que a nossa é mais forte Cê tá ligado, é simpatifaria Lá são redes sociais, aqui ritmo e poesia Inamoral, isso é a batalha central Inamoral, isso é a batalha central Inamoral, isso é a batalha central A humildade é a essência, o respeito é fundamental Na moral, isso é a batalha central Inamoral, isso é a batalha central Inamoral, isso é a batalha central O que vale a essência, a conexão espiritual Sempre!